Eu sou o Mariero, eu sou o Mariero, sou o capitão, sou o capitão, sou o capitão Bamba, 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 bamba E você vai ter um gravato com o cantor E aí, eu já sou o povo, o chame masculino representou muito bem Agora eu tenho aqui do meu lado esquerdo, como é que você chama? Angélica Angélica, mais ou menos assim, ó Vai ter que cantar o pedacinho também, vai, diz Mas eu acho cruel fazendo o mesmo tom pra ela Vamos subir o tom pra ela, porque ela é plena, né gente? Aí, vou subir o tom, isso Aí, aqui, aqui dá pra você, né? Fala, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Fala, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Bata um palco, nossa menina, que me lembra aqui em vocês. A composição do meu palco vai! A nova composoria de todos vocês, vocês aqui me querem no palco, junto com o rapaz que me representaram, a team masculino e a força, a segunda vez, não, eu vou ficar assim, uma vibrando, vibrando, eu vou levantar a mãozinha. E agora que eu tenho tudo, só te aguento assim, vai! E agora que eu tenho tudo, só te aguento assim, vai! Agora que eu tenho tudo, só te aguento assim, vai! Eu tenho tudo, só me abra o senhor! Você está no rio do que sou o pai Você está no rio do que você não vai Você está no rio do que você não vai Ah, cadê assim? A mãozinha aqui em cima Isso, ó, levanta a mão, vibrando isso, vibrando Vibrando isso, vibrando isso, vibrando Já quer ouvir o palco, ó, menino? Na voz de vocês, é só assim lá Você Você Me presta, galera! Bebe as mãos de cima, cima! Vocês, da voz! Já foi! Vocês! Confuso! Agora eu gostaria de convidar para todos os colegas.